Fala galera, Henrique Gasoli mais uma vez trazendo o vídeo do Pedalboard pra vocês, dessa vez Pedalboard 2024, mudou muita coisa dos vídeos anteriores, então bora lá! Primeira coisa, vamos falar da minha guitarra que é uma Grette White Falcon, é uma guitarra de 2013, se eu não me engano, ela tá toda original, como os captadores são os PATH da Grette, uma guitarra sensacional, pra quem fala que ela é uma guitarra que não é versátil, ela é totalmente versátil, ela tem um som limpo e cristalino, quem olha pra ela assim grande, imagina que ela tem um som médio, um som mais fechado, mas vocês vão ver no decorrer do vídeo. Agora já falando aqui, tô usando um Pedalboard Hands 60x30, muita galera me pergunta sobre isso. Primeira coisa, tem dois pedais que vão estar aparecendo aqui, embaixo do board que primeiro é o SP Compressor e o Buffer da JGS, ambos já ficam ligados o tempo todo e eu ligo embaixo do board, então por isso eles ficam embaixo. Peraí, 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 acabei esquecendo de falar da minha fonte, tô usando uma Vitus DD12, ela alimenta o meu board todo, inclusive a HX, então é uma fonte bem completa e muito boa, um bom custo-benefício. É isso aí, continua o vídeo aí. Primeiro pedal, entra o Buffer pra dar um ganho a mais, próximo é o compressor, terceiro pedal, é o Pog da Electro Harmonix, nesse caso o Pico Pog, depois dele já entra na HX, que ali na HX eu vou estar colocando o restante dos meus pedais, tudo no Send Return. Sai o Send Return da HX, entra no Protein, que é o primeiro e segundo estágio de drive, o segundo pedal, que seria meu terceiro estágio, é o Benson Preamp e o quarto é o Dell Air, que é um clone da DMT. Saindo dos drives, vai pro pedal de volume, pedal de volume entra no Juliana, que é um coros vibrato, sai do Juliana, entra no Timeline, que é meu delay, e sai do Timeline, entra no Big Sky, essa é a cadeia do Send Return. Saindo do Send Return e volta pra HX, ali na HX eu faço uma configuração pra expandir os lados, separar cada lado, atrasar um lado, fazendo a inversão da fase, não gosto de usar delay, mas eu faço a inversão da fase, e entra no Dream e Rub, que faz o meu LRL, que é um Fender e um Vox. Na HX eu acabei esquecendo de comentar, mas eu também a uso como modulações. Ali nela eu estou usando um chorus, mais anos 80, um rotary e um tremolo, e ela também serve como meu afinador. Bom, agora vamos falar sobre o som da Guita, né? Esse é o som clean, só com compressor e o Dream e Rub simulando os amps, e tem um reverbzinho bem curto ali. Usa fone pra você sentir a sensação do estéreo. Vamos lá. Esse é o som clean. Como vocês podem perceber, eu já uso o som um pouquinho saturado. O captador da ponte, o captador do meio, o captador do braço. Então a Guita tem um som bem transparente, bem orgânico. Vamos lá. Agora falando do Pog, eu uso ele com um ajuste não tão agudo, eu uso ele que eu estava um pouco mais grave, com o Dry no máximo e o Tone também no meio. O som dele é esse, só com compressor de gado. Depois eu mostro as junções que vocês vão ver. Agora falando do primeiro estágio, que é o Protein, o lado azul, eu uso ele mais ou menos com esse som aqui. Bom, sobre os Drives, eu gosto de sempre ir somando eles e alternando as somas. Então, não tem uma ordem exata de qual ligar primeiro, mas eu gosto de usar mais ou menos assim. O primeiro Drive seria o lado azul do Protein. O segundo seria o lado verde, somando com o lado azul, que seria esse som. Que aí já seria mais um segundo estágio, né? Aí o meu terceiro seria junto com o Benson Preamp, que seria esse som aqui. Lá. Bom, uma opção que eu gosto de usar é também usar misturando os pedais. Então, usando o lado azul do Protein com o Dell Air, fica bem legal. E usando esses três aqui, junto com o Benson também, fica bem dado. Bom, sobre os Drives, são isso. Agora, saindo dos Drives, já entramos na modulação, que é que eu estou usando o Juliana. Eu gosto de usar ele nessa configuração aqui, que seria quase 100% vibrato, mas com um pouquinho de coros, né? Que seria esse som aqui. Vou colocar um reverb um pouco mais longo. Bom, eu gosto muito desse som. Gosto para fazer frases, cortar bem na mix, ele é bem legal. Bom, agora falando dos meus delays, eu uso alguns delays, não muitos, mas cada um para uma situação específica. O primeiro é esse aqui, que ele é um tape. Ele tem um som um pouco mais fechado, com uma modulaçãozinha no final. E eu uso o mesmo delay em dois bancos, com mix diferente. Então, esses dois bancos são o mesmo som, só que com a mix menor. Então, o primeiro delay aqui. Esse é o som dele. Um delay que marca bem. Aí, o outro delay é exatamente o mesmo som, só que com a mix um pouco mais baixa. Agora, descendo aqui nesse banco, eu tenho a mesma configuração de delay, só que para músicas que são seis por oito. Então, aqui eu já tenho um delay que é em quarter, que seria semínima. Bem simples também. Descendo mais um banco, eu tenho um delay só para dotted, que é digital, que eu gosto de salvar ele de acordo com a música. Para fazer um delay bem marcado. Esse é o delay. E eu tenho mais dois delays aqui, que são meio que coringa. Um é o dual. Escuta com o fone que você vai sentir a diferença. É esse som. Próximo delay e último é o reverse, que nesse caso eu uso só para fazer swell. É um delay que tem bastante repetição e a mix bem alta, então ele dá um prolongamento bem maior nas notas. Esse é o som dele, só com um delay com pouco reverb. Lembrando que eu estou sem reverb. É o delay que eu uso para fazer swell, nesse caso. Bom, esses delays vão estar na bio para compra, se você quiser, tiver interesse, dá uma olhada na bio. Agora, partindo para o Big Sky, nele eu uso somente três reverbs, que são bem objetivos, mas eles resolvem tudo. Primeiro, é um plate bem curtinho, que é simplesmente esse som. Que é só uma sobra da sala. Ele fica praticamente o tempo todo ligado. Caso eu vá tocar uma música mais agitada, alguma coisa assim, ele não embolar. Agora, o segundo reverb é um cloud, que daí esse cloud, eu considero ele que é um reverb coringa, que ele, você pode usar em praticamente todas as músicas, e ele não embola. Então, ele é bem legal. Esse é o som dele. Até quando eu coloco mais drive e delay, ele acaba não embolando. E o último reverb, ele é um reverb que ele tem, basicamente é a mesma configuração, mas ele só é mais longo, mais profundo. Então, ele é esse som, basicamente. Esse reverb é basicamente para fazer com o swell. Então, usando o reverse delay e esse precession Big Sky, fica esse som aqui. Bem interessante para fazer ambientes. Bom, agora, voltando aqui para a HX, eu estou usando um chorus nela aqui, que é um chorus mais para fazer alguma coisa diferente, que seria esse som. O próximo é um rotary, que eu comecei a pegar um gosto e fazer umas frases diferentes, que fica bem legal. E por fim, eu uso um tremolo. Seria esse som. Bom, e por último, tem o dream rub, que são meus amps, um fender e um vox, que vocês estão ouvindo durante o vídeo. Agora, eu vou mostrar as junções dos timbres, que eu mais utilizo. Vamos lá. Bom, a primeira coisa seria um drive de segundo estágio, com reverb e delay. Um drive de segundo estágio, com reverb de segundo estágio, com reverb de segundo estágio. Agora, quando eu quero rasgar mesmo a mix, daí eu já venho num terceiro estágio, que daí corta bem. E quando eu quero fazer, tem lá algum solo, que eu quero cortar mesmo, daí eu junto com o Pog, dá esse som aqui. Aí rasga bem a mix. Bom, agora falando um pouco da modulação, eu gosto muito de usar o Juliana para fazer uma parada assim. E eu também gosto de usar o Juliana com o Pog. Fica um som mais ou menos assim. Um som bem que marca bastante, né? Bom, esse é o meu pedalboard de 2024. Espero que vocês tenham curtido. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.